A CIDADE NO BRASIL 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 Dai Bolos, mandou abelhinha. Ai, que bom que minha cometa chegando. Fico tão feliz. Emi Luciene, Daminei, Atelier Rosé, Magali, Érica Silva, Moranguinho, Jaqueline Moranguinho, Gil Célia, Moranguinho, Tá frio. Érica Frozen. Tá frio. Vamos ver quem vai acertar. Vocês vão chutando aí durante o decorrer da live, que assim que um acertar, a Rainha não vai botar ali e depois a gente revela, né? Jaquialvis, Chapeuzinho Vermelho. Não. Não é Chapeuzinho Vermelho. Rosana Brito, Boa noite. Gil Célia, Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Renata Minei, Alessandra, Jardim Encantado, Daibolos, Tema Cinderela. Ainda não. Vou dar uma dica. Ainda não. Gil Célia, Princesas, Natália Rapunzel, Emi Luciene, Sereia, Natália Cinderela, Erika Princesas. Ainda não. Vamos chutando aí durante o decorrer da aula, que a gente vai anotar assim que alguém acertar. Romélia, Boa noite. Boa noite, Romélia. Seja bem-vinda. Ó, vou começar aqui mexendo o chantininho, tá? Pra mim, hidratando ele, manuseando, pra ele ir perdendo as bolhas de ar e hidratando. Esse chantininho, ele não descansou muito, né? Como a maioria de vocês, você acompanha as minhas lives, sabe que eu não hidrato chantininho na maioria das vezes. Aí hoje, ele não descansou muito, eu vou mexer bastante aqui e vou ver como que ele vai ficar. Vou ver a textura que eu vou conseguir. Aí se precisar, se precisar leite condensado, eu coloco. Lembrando que quando eu coloco o leite condensado é sempre em temperatura ambiente, tá? Não hidrata o chantininho com leite condensado gelado. Pode ler, Nataliane. Alessandra, Fundo do Mar, Jaqueline, Marcha, Renata, Mulher Maravilha, Ivânia, Moana, Natália, Pequena Sereia, Gente, tem tantos temas infantis, né, que é inúmeros. Então, assim, vocês vão falando aí e já falaram tantos temas e até agora ninguém acertou. Até agora não, mas vai acertar, vocês podem continuar. Renata, Sereia, Luana, Mandobelinha, Seja bem-vinda, minha linda. Edna Araújo, Princesa Sofia, Alessandra, Fundo do Mar, Elisilva Bolos, Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Raíne, coloca aqui pra mim, ó. Gente, quem não compartilhou essa aula, compartilha agora no início pra chegar mais pessoas pra aprender, né? Tem tantas que estão começando na confeitaria e que não sabem de tanta coisa, né? E nessas lives que eu dou pra vocês, eu dou tantas dicas valiosas, como diz o ditado, dicas de milhões. Então, vocês compartilham pra estar ajudando também outras colegas, né? Gilcélia, Bolo Boneca, César, Moranguinho, Moni Fabrício, Boa noite, Frozen. Boa noite, vão chutando aí. Valdelice, Damini, Cakes da Oliver, Encanto. Você olhou lá o tema, né, Rayana? Na hora que alguém acertar, você anotava o nome. Aham, mas acho que não vai acertar tão cedo. Será? Até agora nada, né? Não. Vamos ver. Acho que tá certo, a aula já começou, ainda tem muita coisa. Isabela, Fábio, o que acha de hidratar com água? Não gosto. Pra mim, hidratação, somente com leite condensado, né? Mas tem gente que hidrata com várias coisas. Se pra você dá certo, tudo bem, né? Eu não gosto. Beijo doce, Marica. Fábio, por que não pode ser com leite condensado gelado? Ó, gente, acompanha as dicas que eu dou pra vocês. Todos os dias eu solto aqui no Instagram duas dicas pra vocês. Dicas de ouro. E esses dias pra trás, eu coloquei uma dica, né, Mariane, falando sobre o leite condensado. Não foi, Mariane? Colocou, né? Chico, colocou? Acho que foi essa semana, se eu não me engano, ou semana passada. Então, tem muitas dicas valiosas que eu coloco no feed, no Reels, pra vocês. Então, vocês vão lá no meu Instagram, dá uma olhadinha, tá bom? Ó, o leite condensado não pode ser gelado, por quê? Porque o leite condensado, quando ele tá gelado, ele é denso, ele é duro, não é mesmo? Aí, o que que acontece? Você pega o leite condensado gelado, coloca no chantilinho, e mexe um pouquinho só, e olha assim pro chantilinho. Ah, tá poroso, vou pôr mais. Aí, vocês colocam mais leite condensado gelado. Mexe mais um pouquinho, às vezes, coloca mais leite condensado, e mexe, 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 e com isso, você perde o ponto do seu chantilinho. Por quê? Porque como o leite condensado gelado é duro, ele não amolece o chantilinho com possibilidade. Então, você vai colocando, colocando, e achando que não amoleceu, e quando é ferro, você mexe muito, e ele fica mole, por conta que o leite condensado descongela no chantilinho, e amolece de uma vez. E quando você coloca em temperatura ambiente, ele já tá em temperatura ambiente, tá mais molinho, então ele já vai entrar aqui no seu chantilinho, dando o ponto certo, né? Então, você não vai se enganar facilmente com o leite condensado em temperatura ambiente. Falando nisso, Raiana, eu vou precisar do leite condensado na temperatura ambiente. Pega o botão. Só tem gelado aqui no periê, e eu preciso pra colocar aqui um pouquinho, porque como eu disse, não descansou, né? Porque eu ia trazer um pouquinho, então não descansou. E quando não descansa, quando eu não faço o método de descanso, aí eu coloco um pouco de leite condensado. Pegou não? Você pode me fazer? Vai. Ah, tá. Luciene, o Ceará é quente, quanto tempo devo deixar descansar? É fora ou dentro da geladeira? Ó, quantos graus ela se fosse dado? Se for 41, 42 graus, aí eu não aconselho deixar descansar em temperatura ambiente. você vai bater e deixar descansar dentro da geladeira por uns 20 minutos, tá bom? Aí depois você pode bater, é, usar normalmente. Gente, no evento gratuito que eu vou dar semana que vem começa, da segunda-feira serão 4 dias. Em um dos dias eu vou separar pra ensinar tudo sobre chantilinho pra vocês. Eu vou bater ao vivo, vou dar a minha receita preciosa de chantilinho, vou falar todos os segredos e pulo do gato pra vocês que é um chantilinho bom pra trabalhar, que não derrete, tá bom? Então, quem não fez a inscrição, faz a inscrição. O link está lá na biografia, porque só quem fazer a inscrição e entrar dentro do grupo do WhatsApp vai receber as receitas. Essas receitas eu não dou ao vivo, eu dou só dentro dos grupos. E tem, tem porém também, porque tem gente que faz assim, ah, eu vou fazer a inscrição, vou entrar no grupo e vou receber a receita e tá tudo certo. Mas essas pessoas que pensam assim, elas não crescem, porque de receita por receita não faz nenhuma competeira de sucesso. E outra, no grupo vocês vão receber somente a receita, o modo de preparo não tá na receita. O modo de preparo, o método, os segredos, os pulos do gato, que eu conto tudo pra vocês, é no ao vivo, tá bom? Então, é importante entrar no grupo e ir pra lá e ir ao vivo da semana que vem, porque senão perde muita coisa. Sandra Delícia Gomert, boa noite. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Ela falou 37, 38 graus. Ó, é um grau bom, não precisa deixar já dela descansar, então não, pode deixar a integratura ambiente, deixa 20 minutos descansando, aí você usa, tá bom? Fundo do Mar, Ladybug, Patrulha Canina, Mickey, Dinossauro, É de menina, poderia ser dinossauro de menina também, né, Rayana? É. Rayana, a minha foi, a tampa esquentou, não, nesse ar aí. Barbie, Ah, podem falar. Minecraft, Hulk, Super Homem, Gente, vai ser um bolo cheio de técnica, tá bom? Eu vou mostrar muitas técnicas nesse bolo. Como eu disse ontem, cada live de aquecimento vai ficando melhor do que a outra, né? Hoje vai ser melhor do que a de ontem, amanhã vai ser melhor do que a de hoje, então vocês não perdem nenhum dia até domingo. Daiane, boa noite, professora Fábio, você está tão linda. Boa noite, minha linda também, obrigada, tá bom? Luciene, Fábio, não fica mole se demorar a decorar? Ó, o meu chantilinho não, o chantilinho que eu vou ensinar para vocês, semana que vem no evento gratuito, não fica mole e não derrete de jeito nenhum, tá bom? Agora o que você usa, eu não sei. Qual a cor do bolo? Ó, o bolo vai ser de menina, de mulher, infantil, de menina, só porque o bolo vai ter azul, vai ter cinza e vai ter verde. O verde, eu estou em dúvida se ele vai entrar ou não. Aí sempre, quando eu estou decorando, aí eu começo a imaginar e vejo se fica bom ou não. Então o verde, eu estou pensando se eu vou colocar ou não. Ih, gente, vocês não vão acertar, acho que nunca, gente, o tema com essas cores. Bolo de menina, tem azul, prata, parece de menino, né? Mas não é de menina. Não, mas não tem nada a ver com o próprio tema. As cores, né? Não tem nada a ver com o próprio tema, as cores que eu escolhi. Justamente, você deu uma dica e já vou para eles acertarem. Ele e Silva, sininho, sininho, abelhinha. Ó, o chantilinho está pronto. Mostra, Raiane. Ó, coloquei um pouco de leite condensado porque ele não descansou e já está bom. Está bem firme, hidratou um pouco. Está bom para mim, dessa forma. Aí tem chantilinho de condensado somente? Ó, a minha receita de chantilinho eu ensino somente no evento gratuito. Então faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, o link está lá na minha biografia. Semana que vem, segunda-feira, começa o nosso evento gratuito, tá bom? Serão quatro dias. Aí, deixa eu ver, eu acho que vai ser na terça-feira que eu vou ensinar o chantilinho, segunda-feira, da semana que vem, tá bom? Gente, quem está chegando, bora compartilhar essa live. Quem for compartilhando, vai colocando, está pago. Mandem muito coração nessa tela. Isso mesmo. Ó, esse sapo que eu estou usando, para quem não sabe, ele chama o chantilinho no bolo. A medida dele é 20 por 30 e a grossura dele é 0,10. Você pode sentar o 0,10 ou o 0,15. Aqui, eu não vou usar bico, só cortei um buraquinho. Agora, eu vou sentar, tá? Para eu poder passar o chantilinho no bolo. Ó, vai ser um bolo que vai ser pintado. Eu vou ensinar uma técnica de pintura para vocês maravilhosa. Deixa eu pôr aqui. Ó, vamos começar? A gente começa sempre na parte de trás do bolo, fazendo pressão para o chantilinho grudar no bolo. A gente tenta também manter a mesma pressão da força da mão até o final. Para ficar as camadas mais ou menos da mesma grossura. Assim, fica mais fácil a gente fazer o nivelamento do bolo. E também, eu coloco uma camadinha grudadinha na outra, evitando deixar buracos, evitando deixar espaços. Porque quando você deixa espaço entre uma camada e outra, acontece as bolhas de ar com mais facilidade, tá bom? hidratei o chantilinho e depois que coloquei no bolo, ele estava duro. O que pode ter acontecido? Ó, pode ter acontecido talvez que você não hidratou suficientemente, né? Que você não hidratou corretamente. Se ele ficou duro depois. Chantilinho pode deixar dias na geladeira? Como? Líquido ou batido? Ó, se você bater o chantilinho, se sobrar branco, igual eu estou usando aqui, sem panusear ele, você pode guardar, tá bom? Tipo, esse daqui que eu mexi, mexi com ele, eu não posso guardar mais porque ele vai perder o ponto. Agora, se sobrar no bolo da batedeira que você não mexeu, você pode guardar até uns 3 dias na geladeira com o plástico filme em contato e com a vasilha tampada. Pra você usar, você vai tirar pra fora da geladeira e deixar em temperatura ambiente meia hora, 40 minutos pra ele ficar realmente em temperatura ambiente. Porque se você pegar esse chantilinho que ficou 3 dias ou 2 que seja na geladeira, e mexer com ele, ele não vai prestar, vai ficar todo liguento, todo mole. Então, tirar da geladeira é uma dica importante aí pra vocês não perder chantilinho. Agora, se sobrar chantilinho na caixinha, líquido, você vai fazer o que? Você vai dobrar a ponta da caixa bem dobrada, prender com durex pra não entrar ar, não entrar umidade, e você pode deixar na geladeira até uns 7 dias em geladeira pra depois você bater, tá bom? Elicilva, sereia... Ainda não, né? Ainda não, ninguém tem ainda, hein? Não. Será que ele tá certo hoje? Tem muito tempo ainda, né, Mariana? Tem. Dá tempo ainda. Tem muita técnica nesse bolo hoje. Vocês não saem não, vocês vão perder, tá bom? Ó, vou começar agora com essa espátula angulada. Coloco ela levemente inclinada, ângulo de 45 graus, giro a bailarina. Aqui, eu não faço força, tá? Eleneide, oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Todo mundo que tá chegando, vamos compartilhar essa aula pra chegar mais pessoas, pra tá aprendendo aqui com a gente, né? Ó, começa com essa espátula, alisadora, dinóxica, angel, doce e sonho. Aqui, eu tô fazendo um pré-nivelamento. Por quê? Porque aqui, eu não consigo nivelar esse bolo de uma vez só, não. É até errado, porque se eu ficar aqui girando, 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 eu retiro muito chantilly desse bolo. E esse chantilly que eu retiro vai me fazer falta. Então, eu vou girar um pouco como eu fiz aqui, parei e observo o bolo e vejo aonde tá mais fundo, aonde ficou o buraquinho e faça a reposição do chantininho, como eu vou fazer aqui agora. Claudiane, boa noite. Boa noite. Eleneide, Itapago. Obrigada. Raquel, bolo da Cinderela, Lainel, Ramos, Jardim Encantado. Ainda não. Luana mandou a Belinha. Seja bem-vinda, minha linda. Iva Anúncia, esse bolo tem quantos centímetros de altura? Ó, é 17. 17. Ó, aqui eu tampei os buraquinhos. agora eu vou dar uma quebrada ligeiramente nas quinas, só pra essas quinas não ficarem subindo muito. Bolos de doces é o clima do Abelinha. Que bom em ter vocês aqui. Gente, as alunas, vão lá na comunidade do Facebook das alunas e convidam as outras pra vir, né, porque às vezes elas não estão sabendo que eu tô ao vivo. Então, vão lá e convidam. Eu gosto muito dessa espátula pequena pra mim finalizar o topo, né, porque ela traz mais delicadeza. De novo, com a alizadora. Aqui a gente tá no processo de nivelamento do bolo. O ângulo dessa espátula aqui que eu tô usando é um ângulo de 45 graus e aqui eu olho pra espátula. Eu não olho pro bolo, tá, gente? Eu olho pra espátula pra ver o que tá acontecendo. Pra ver aonde ela pega, aonde ela não pega. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de chantininho. Gente, quem tá chegando, bora compartilhar essa live. Isso mesmo. Ó, vou passar mais um pouquinho que eu vi que tá precisando em alguns lugares aqui. Eu coloco espalho da forma que vocês estão vendo eu fazer. Vou sair a linha aqui no bolo. Ó. vai ser um bolo cheio de técnica, tá, gente? Vou fazer uma técnica de pintura maravilhosa. Tem técnica aqui maravilhosa nesse bolo. Não é só a técnica de pintura, tá? Tem muitas técnicas aqui. Vou contar não, é surpresa. Raquel, bolo das princesas. Não, 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 Raquel. ninguém acertou ainda. Tem tema demais, né, gente? É muito tema infantil. Vou dar outra dica. Esse tema, ele não é um tema novo, tá bom? Ele é um tema antigo. Porque tá surgindo tantos temas infantis novos, né, Nayane? É. Muitos mesmo. E cada um mais lindo que o outro. Ah, gente, eu amo fazer bolo infantil. Nossa, eu viajo assim, quando eu tô colocando o topo. É maravilhoso. Confecto Nery, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem tá chegando, vamos compartilhar nessa aula pra chegar mais gente. Elisilva Bolos, Branca de Neve, Frozen, Alessandra, Chapeãozinho Vermelho, eita, Jaque Alves, Mônica, Branca de Neve, o tema do Bolo de Sereia, Fundo do Mar, 365 Sorrisos, Bola Abelha-Fera, Rapunzel, é um bolo com glitter. Não, não tem glitter hoje não. Hoje é técnica de pintura, pois tá uma técnica pra vocês muito linda de pintura, tá, gente? E também vai ter outras técnicas nesse bolo, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo, vai ter uns detalhes lindos nesse bolo. Menino ou menina? Menina, já falei essa dica no início, né, Raiane? É menina. Gente, quem tá chegando e ainda não fez inscrição pra participar do mini curso gratuito, corre e faz a inscrição, o link está na biografia. Vocês vão aprender massa, recheio, chantilinho, prensagem, bolo de andar, vão aprender de tudo que vocês precisam saber pra iniciar na confeitaria. Corre lá e faz a inscrição, que é gratuito. Isso mesmo, começa segunda-feira já, hein, Raiane? Tá aí, nossa, eu tô ansiosa, meu Deus. Gente, eu fico muito ansiosa pra chegar esse evento gratuito, porque é uma energia tão contagionante esse evento, não é igual live, sabe? Parece que é, parece que tem mais energia dos eventos gratuitos, nossa, tô muito ansiosa. Ó, agora aqui, eu peguei um papel toalha e vou tá quinando aqui o bolo. Eu quino com essa espátula pequena, com ela levemente inclinada, não pode ser reta, se você vir com ela reta, você arranca o chantilly do topo, então ela tem que ser inclinada. Aí você leva ela até no meio, limpa na vasilha e limpa de novo no papel toalha. Bolo Lulu, Moana, Bola Velhinha, Meninas Superpoderosas, Marcha, Princesa Sofia, Moranguinho, acho que é Tai Dai, Jardim Encantado, Temo Confeiteira, A Fazendinha, É Princesa, Ainda ninguém acertou. Vocês podem juntando aí, eu quero só ver se alguém vai acertar, hein? Só quero ver. É muito importante vocês sempre limpar a espátula, nunca pode vir com ela suja. Toda vez que você voltar com a espátula no bolo, tem que limpar ela, ó, toda hora. Fiona. Helena, oi. Rayana. Oi. Eu vou fazer o efeito espelhado pra ensinar a elas como que faz. Eu preciso daquele copo pra mim colocar no micro-ondas. Fala pro seu pai que é o copo pra poupar no micro-ondas. Gente, eu vou pegar, minha filha foi pegar o copo porque eu vou ensinar a vocês como que faz o topo espelhado, o topo lisinho, tá bom? Eu esquento a água, fervo no caso, tem que ferver, é bem quente. E passo no topo pra ficar lisinho, tá? É uma técnica maravilhosa que eu uso em todos os meus bolos que tem o topo livre. ó, aqui é o joquinei. Delícias da Milady, Jardim Encantado, Gilcélia, Ursinha. Vão citando. Pietro, Chiquibolos, eita que ela tá hoje, tá, Rapunzel, linda. Obrigada, Pietro, pelos elogios. Cláudia Brito, acho que é da Mulher Maravilha. Ainda não. Eu tô sendo generosa e tô falando que não acertou. Tem vezes que eu fico caladinha, deixa vocês chutando só no final que eu revelo. Mas hoje eu tô vendo que vai ser difícil, então eu tô dando dicas. Vou pôr no microondas, por favor. Ó, água, tá, vou pôr no microondas ali, dois minutos. Deixa eu ferver essa água, tá, se vocês quiserem colocar no fogão, pode também, tá, deixa eu ferver mesmo. Tem que ser quente, não precisa ter medo de estragar o bolo, porque se você aprender a técnica que eu vou ensinar aqui, vocês vão conseguir. Flores, caixinhos dourados, encanto, bicho vai pegar, circo, moranguinho. Ainda não, né, raiando, hein? Não. Eita, que é hoje. Tema novo, noio, no, não sei nem falar. Ah, é? Gente, tem tanto tema novo que às vezes eu não sei o nome, eu sou séria, tá? Tem uns temas aí que eu não sei. Guloseimas, Mônica. Ó, enquanto a água vai fervendo, vamos adiantando aqui, eu vou fazendo, preparando a pintura, uma parte da pintura, tá bom? Porque vai ter duas pinturas aqui. Casa de bonecas, tema tie-dye, dá mais uma dica. Mais uma dica? Ai, meu Deus, o que que nós falamos para eles? Sai, Mônica. Fala uma cor. Então, o bolo é de menina, mulher, infantil, mas vai ser azul, prata e talvez vai ter verde. Eu vou ver se eu vou pôr o verde mesmo. Mas essas cores não tem muito a ver com o tema, não. Não tem a ver com o tema, tá, gente? As cores não vai adiantar de nada eu falar para vocês. Ó, eu vou estar usando aqui esse pó azul da Índio Doce Sonho. É um pó para decoração. Patati, Patatá, Jardinha, Alice no País das Maravilhas, Magali, Let it Go, Astronauta. Ó, esse pó que eu estou usando primeiro aqui. Essas mulheres não estão pegando nada. deixa eu pegar e colocar assim. Ó, esse pó que eu estou usando aqui, ele é o azul, pó azul para decoração da Índio Doce Sonho, tá bom? Ele é um pó normal, azul, só porque ele é fosco. Então, e ele é escuro, eu não quero um azul tão escuro, eu quero mais escuro, o de baixo vai ser mais claro, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pó perolado. Quando eu quero clarear uma pintura, eu coloco um pó branco, perolado, macarado, tá bom? Aí, como eu quero o azul mais claro, eu vou colocar o perolado, um pouco. Dica de ouro, tá, gente? Quer clarear uma cor? Coloca o pó perolado, um pó claro. Pedrita, frozen, pequena sereia, moana. Ó, coloquei um pouco de álcool de cereais. Eu mando manipular na farmácia de manipulação, que faz remédios mesmo. É um álcool comestível, tá bom? Então, aqui agora, eu vou tampar e vou chacoalhar bastante. Tem que chacoalhar bastante. Senão, fica pelotinhas. Mas, eu vou reservar aqui por enquanto, porque eu vou fazer, vou pegar água quente agora. Depois eu termino de misturar. Né? Moana, tema galáxia, pequena sereia, Sofia, hoje tá difícil. Hoje tá. Ó, a espátula, eu esquento e seco imediatamente e passo no bolo. Vou pegar um papel toalha. Isso que tá vendo aqui o copo, Raiane? Dá. Esquento o copo, a espátula, isso é pequena, tá, gente? Ó, dessa forma, eu passo no topo. Vai ficando lisinho, olha a diferença. Tá dando pra ver a diferença, essa rainha, tá? Ó, olha, deixa bem lisinho o topo. A água tá saindo fumaça, tá fervente mesmo. Ó, fica bem lindo esse efeito. E quando a gente pinta, dá aquele efeito espelhado no topo. Fica a coisa mais linda. Tem que ser com a mão bem leve, tá? Bem levezinha. Todo mundo pagou essa live? Fala pra mim aí. Todo mundo compartilhou essa live de hoje, essa aula? Nosso segundo dia de aquecimento? Ó. Pronto, tá bom? Agora, eu vou terminar de misturar o meu pó pra gente começar a técnica de pintura. Vai ter duas tonidades desse bolo à pintura. Água quente? Fervendo. Tem que ser quente, quente, quente. Vai, a minha cola aqui, tá, minha? Tem que ser bem quente. Sacudi bastante, como eu havia dito. É só com o seu chantilly ou qualquer outro que dá pra fazer isso. O que é? O efeito espelhado? Acho que é. Não, o efeito espelhado você consegue fazer em qualquer chantilly, tá bom? Só seguir tudo que eu ensinei aqui. Eu uso, Fábio, essa técnica. Fica lisinho. Gente, lembrando que amanhã vai ter o terceiro dia do aquecimento. Amanhã às 20 horas. Esse programa aí pra vocês não chegarem atrasados, não perder nada. Isso aí, gente. Lembrando também que cada dia de aquecimento vai ficando melhor que o outro, né? Como eu prometi. Então, assim, vocês não perdem nenhum dia, não. Ó, agora que eu sacudi, eu vou testar aqui atrás do bolo pra ver se tá na tonalidade que eu quero. Pra ver se precisa fazer algum reajuste. Sempre eu testo atrás do bolo. Não mancha? O quê? Não sei. Sempre eu testo aqui atrás. Depois diga qual seu chantilly que você usa. Ó, vou pôr mais pó porque eu não mostro que tá faltando pó. Tá bom? Tá claro. Eu uso o Amélia, o Amélia, eu prefiro o Supreme, mas eu não encontro muito o Supreme. Então, eu uso mais o Mix. Mas se você encontrar o Supreme, compra porque ele não tem erro. Com o Supreme, não tem erro. A espátula quente não mancha o bolo? Não, não mancha. Paris, fundo do mar. Pra agora, ninguém acertou. Ninguém, né, rainha? Hoje, você tem uma tac-tac. Gente, vocês vão mandar um coração nessa tela, tá bom? podem mandar alguma dúvida que vocês tivessem, aproveitem. Astronauta, sereia, Raquel mandou abelhinha. Isso aí, vocês vão encher nessa tela de abelha, de coração. Delícias da Dri, boa noite, prof. Boa noite. Seja bem-vinda. Mundo doce da Nessa, Ariel. Raiana, você pode curar daí da mesa porque é boa pintura. Gente, pra fazer pintura, movimentos de vai e vem. tá? E não pode encostar a bombinha perto do bolo, não, manter uma distância. Delícias da Mica, boa noite. Boa noite, feita bem-vinda. Elidiane, Ana e não sabia da água quente. Agora, agora que estou sabendo. Obrigada, linda. É uma série que me chamaram maravilhosa. Fica lindinho, pouco. Gente, se vocês forem lá no Instagram e passaram pra baixo, no Rio, gente, vocês vão achar tanta dica boa, mas tanta dica que se eu fosse vocês, eu não perdia tempo e tirava um tempinho do seu dia e ia lá ver, gente. Vocês vão aprender muita, muita coisa. Isso mesmo. Vocês tiram o dia para maratonar o meu Instagram porque só tem dica top lá, tá? Dica de milhões. Todos os dias eu posto dois conteúdos pra vocês, um selho em uma tarde. Ela ensinou desde o começo esse bolo? Sim. E tem muita técnica aqui ainda, tá, gente? Muita técnica boa. Agora, eu vou pegar outro potinho porque eu vou fazer outra cor. Minhas massas ficam, não ficam muito boas. acho que deve ser o açúcar. Fica um pouco dura a massa. Será que é muito açúcar? Ó, tem que ver a sua receita está balanceada, tá bom? Mas, só um minutinho, deixa eu pegar um tanto de rica e falar sobre isso. Tem que ver o que está acontecendo com a sua massa, certo? Tem que ver as proporções, os ingredientes que estão balanceadas pra ver o que é. Mas, faz a inscrição, por cima do meu curso gratuito que vai começar a segunda-feira que vem, tá bom? Eu ensino massa, uma massa maravilhosa. E eu não te ensino não é receita, não. Eu te ensino o melhor que é a técnica, o método, os segredos que tem por trás de uma massa perfeita que você precisa saber sobre os ingredientes pra você poder reproduzir uma massa perfeita. Então, faz a inscrição, o link está lá no bibliografia, tá bom? Geralmente, eu ensino a massa no primeiro dia, que será segunda-feira que vem, dia 18, tá? E entra no grupo do WhatsApp pra você receber as receitas, tá bom? Senão, não recebe a receita. Pra quem não sabe onde fica a biografia, gente, só vocês entrar no Instagram e clicar nesse link azul aqui, gente, a biografia é essa escrita. Você clica nesse link, coloca o seu e-mail e a perda em entrar no grupo do WhatsApp. Isso mesmo. Você entrou, sua inscrição tá feita. Agora, eu vou usar esse outro pó aqui, ó, rosa bebê da Índio Doce. Azul. Gente, hoje eu arrumei rosa. Sei lá, ele não fala ficar com rosa. Esse azul bebê, sim? Pro outro lado. Pro outro lado. Mais? Pro outro lado. Olha aí, você tá com força do contrário? Azul bebê da Índio Doce Sonho. Então, vou colocar um pouco aqui na vasilha, no potinho. Cristina, qual bailarina boa para se comprar? Ó, essa bailarina que eu uso, essas bailarinas que eu uso de tampo de vidro, elas não têm marco. Eu comprei todas as minhas pelo Mercado Livre. Só você pesquisar lá assim, bailarina de vidro de enrolamento duplo, tá bom? Aí vai aparecer dessas aqui, você pode comprar que elas são boas, são ótimas. Essa bailarina que aguenta boa, de 10 quilos, 12 quilos, 13 quilos, aguenta bolos grandes. Delícias da Mica, Fábio, eu tenho dificuldade na pintura preta, não consigo aquele preto bem forte, o que fazer? Ó, é porque você tá com dó do pó. Pra fazer preto, tanto se for no chantininho como se for pintado, tem que pôr pó com força, tem que pôr muito pó. Tipo assim, você vai usar um vidrinho até mais de pó pra fazer um preto, entendeu? É por isso que tá ficando preto, porque não tem outra explicação, só pode ser isso. Procurando o Nemo, o TikTok, o Pequeno Príncipe, Príncipe... Gente, vou dar outra dica pra vocês, gente. Ai, eu não, cuidado, que é legal o tema. Normalmente, criança bem pequena quer assistir esse tema. Ah, boa, que dica boa. Dica boa é essa? Vou colocar um pouco mais de pó claro, vou clarear mais esse, senão vai ficar quase da mesma cor. Então, vou pegar o pirulado e vou pôr aqui junto com esse, pra clarear mais um pouquinho. Doce Terapia da Lea. Tem alguma dica pra usar o extenso? Eu assisti a live ontem, fui testar hoje, mas não ficou legal. Às vezes, esse é o extenso que tá machucando o bolo, então tem que usar o extenso que não machuca. O da Índio Doce Sonho, ele é bem baleado. Se você tiver cuidado, não machuca o bolo. A dica que eu falei ontem, não sei se você pegou, passa o chantininho no bolo e coloca, passa o glitter e coloca na geladeira. Deixa lá meia hora, quarenta minutos, pra esse chantininho selar, endurecer um pouquinho, criar uma película protetora. Aí, você vai ter mais possibilidade na hora de aplicar o extenso, tá bom? E outra dica boa que eu te dou é você ir lá no canal do YouTube e que lá tem uma playlist só de bolo com estêncio, que lá tem ensinando várias decorações com bolo com estêncio. Deixa eu ver a lambuzança que eu tô fazendo. Gente, também no canal do YouTube, pra quem não é inscrito, vai lá e se inscreve, tem muito conteúdo bom pra vocês. Essa bombinha que eu uso, eu que faço e eu ensino lá no meu canal do YouTube. Vocês vão economizar um monte, um monte mesmo e vai ter uma bombinha muito melhor do que aquelas rosinhas que a gente compra. Gente, lá no YouTube tem muito, muito, muito conteúdo mesmo, gente. Baby Shark, Bob Esponja, Galinha Pintadinha, Dora Aventureira, Procurando Dori, Bita, Pequeno Príncipe, Ariel, Galinha Pintadinha, Pica Pau, Bolo Fofo, Até agora ninguém acertou, gente. Tem tantos temas, eu vou ver aqui falaram tantos temas e até agora ninguém acertou. usei o leite em pó e coloquei sim na geladeira. Então, mas o que aconteceu com o seu bolo? Fala aí pra mim que eu vou tentar te ajudar. por que que não deu certo? Ó, vou pintar até aqui porque aqui vai ter mais detalhe, então não vou pintar. Agora, eu vou jogar um pouco de glitter aqui agora porque depois eu não vou jogar glitter no restante da decoração. Então, eu vou jogar um pouquinho de glitter aqui agora. deixa eu pegar aqui. Gente, quem tá chegando agora, bora compartilhar essa live que ainda tem muita coisa pra vocês aprenderem e manda muito coração nessa tela. Muita dica, eu já falei aqui hoje, vou falar muito mais porque agora que vai começar as técnicas. Ó, outra dica boa pra vocês, pega o álcool de cereais ou solução alcoólica, coloca um pouquinho, pega um glitter perolado, um glitter cristal, qualquer glitter claro. Coloca um pouco, aí coloquei um pouco, esse glitter é da Índio Doce Sonho, ele é o glitter perolado, tá bom? Um glitter branco. Então, eu vou jogar aqui pra dar um charme aqui nesse bolo. Qualquer coisa que a gente agrega, a gente agrega valor, o cliente agrada, no caso. Ó, vou chacoalhar e vou jogar aqui pra dar um charme aqui nesse bolo. Leda Variedades, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Sonic, Safari, Cinderela, Pequena Sereia, Poderoso Chefinho, Patrulha Canina, Patrulha Canina, procurando Nemo. Ó, fica lindo, viu? Economiza o glitter e você tem um resultado bem bacana. Agora, eu vou começar com uma técnica aqui maravilhosa. primeiro eu vou limpar aqui a bandejinha. Uma técnica bem legal pra vocês aqui. Vou limpar aqui primeiro, né? sempre eu limpo com o berflex, úmido e a espátula, da forma que eu tô fazendo. A Leia falou, era o estêncil de trigo, mas os pontilhados ficaram grudados e quando tirei o estêncil, ficou umas pontinhas pra frente do bolo. ó, pode ser que você apertou demais o estêncil, né? E pode ser também que você não tirou o excesso direitinho, ou você tirou muito o excesso, ou você não tirou o suficiente. Então, você tem que assistir mais vezes, fazendo bolo com estêncil, vai no meu canal do YouTube, assista as aulas, né, Rayane? Isso aí, gente, vocês vão lá e assistam as aulas que vocês vão ficar fera. E coloque em prática, tem que praticar, porque também, quando eu fui fazer a primeira vez em estêncil, não ficou bom, a gente não prestou, né, mas eu não desisti. Um dos segredos é não desistir. Não, vocês não têm noção do quanto que eu fui, tive dificuldade quando saíram as espátulas de textura pra me fazer espátula de textura. Tive muita dificuldade, mas o que aconteceu? Eu não desisti, assim como eu não desisti nada na minha vida. Eu não desisti e consegui. gente, eu treinava o dia inteiro, eu pegava o chantilly, passava no bolo de isopor e via com essa espátula de textura, entendeu? Então, tô falando isso pra vocês, pra vocês verem que a primeira vez é difícil pra todo mundo, né? Então, tem que treinar até conseguir. Magbolos, boa noite, prof, cheguei agora. Boa noite, seja bem-vinda. Rayane, vocês, deixa eu ver o outro nome que eu te pedi. Já. Hã? Baby Lonnie Tunis, Baby Shark, o Pocoyo, Bela e a Fera, Princesinha Sofia, Moana, Luna, Mundo Vita. Vamos falando, ainda tô dando limpadinha aqui na mesa pra gente continuar com a técnica. Nossa, mas tá cheio de glitter. Marli Bolos, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Tem muita técnica nesse bolo aqui, viu, gente? Vocês não saem, não, vocês vão perder tudo, porque o mais, a maior técnica vai vindo aqui pra frente, tá bom? Tô limpando a mesa aqui pra não grudar. Bolo Fofo, Zeneide, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, agora, eu vou pegar aqui o meu chantilinho que eu já preparei aqui e vou colocar um pouquinho de preto pra fazer o cinza. bem pouquinho preto pra mim fazer uma cor cinza. Quando você quiser um cinza, só você colocar preto em pouca quantidade. confeitaria de doces, boa noite, cheguei atrasada. Nada, chegou na hora certa, agora vai começar com uma técnica maravilhosa pra vocês. Fica grudadinho aí. Cristina, posso borrifar o corante misturado com álcool de cereais? não, não fica bom. Tem que ser o pó. Arrumada aqui, mãe, para se desarrumar. Tá? Ai, gente, eu já estava atrasada. Nossa, eu fiz essa trans de qualquer jeito e correndo e atrasada. Ai, meu Deus, abençoa aí que fica bonita, né? Porque ninguém merece ficar olhando pra cara da pessoa horrorosa, né? Imagina vocês aqui me vendo horrorosa, né? Dá pro gasto, né, Rayana? É. Dá pro gasto, né? Sábado eu tenho um bolo, vou fazer com água quente. Isso aí, faz mesmo, fica lindo. Ó, leite condensado porque tá duro. Qual é o tema? Gente, o tema, eu não costumo dizer, eu deixo vocês chutando pra ver se vocês acertam. Eu dou dicas, eu dei várias dicas aqui. Vai ser um bolo temático, infantil, de menina, um tema mais antigo que só os meninos mais pequenininhos que gostam. E ninguém acertou agora. Rainha, aumenta o ar. Todo mundo já chutou, chutou, chutou e ninguém acertou. Será que ninguém ia acertar? Acho que não. O que você acha desse leite condensado semi-desnatado? Tá vindo só assim, né gente? Tá difícil achar integral e quando a gente acha, tá muito caro. Então assim, se a gente pudesse usar só integral, é maravilhoso pra fazer recheios, pra fazer docinho de brigadeiro, porque o nosso recheio, o nosso brigadeiro precisa de muita gordura e quando o leite condensado passa a ser semi-desnatado igual tá vindo, ele perde uma grande parte da gordura no processo e faz falta pra nós. A gente tem alguns truques que complementam a gordura com outras coisas, mas mesmo assim, se pudéssemos usar um creme de leite 20% gordura e um leite condensado sem ser semi-desnatado integral, com um conteúdo maior de gordura, os nossos recheios ficariam 100% melhor. Eleneide, Fábio, pra fazer o bolo aveludado, o pó tem que ser aveludado ou não? Ó, fica melhor, por quê? Porque o pó aveludado, ele cobre mais, tá bom? Ele fica menos manchado quando você faz o bolo aveludado. Dá pra fazer um pó pra decoração? Dá, mas fica mais manchado. Ó, bico dorizado afilto. Gente, tô vendo que tá chegando muita gente agora, então quem ainda não tá sabendo, dia 18 de julho a 21 vai acontecer um mini curso gratuito, se você ainda não fez sua inscrição, corre e faz sua inscrição no link na bio. É 100% gratuito e online, você vai aprender massa, echeio, chantininho, prensagem, decoração, bolo de andar. Então, vocês correm lá e fazem sua inscrição e entram no dublo do WhatsApp. Isso aí, gente, quero ver ninguém de foto no meu curso gratuito, tá bom? Eu ensino tanta coisa no evento passado gratuito que eu dei, eu ensinei um bolo de três andares desde o início, desde a prensagem, desde a estruturação, desde a sobreposição, um bolo de três andares todo verdadeiro no meu evento passado. E nesse evento eu vou ensinar também o bolo de andar, eu vou ensinar massa, recheio, para participar, tem que fazer a inscrição. Vocês fazem a inscrição, o link está na bio e entram no grupo do WhatsApp para receber as receitas. Que saco é esse? Esse saco, ele chama saco de polipopileno, tá? A medida é 20 por 30 e a grossura é 0,10. Esse detalhe que eu vou fazer não é um cachepô, tá? Muitos devem estar pensando que é um cachepô, mas não é. Vocês vão ver daqui a pouco o que é. Ó, eu começo fazendo assim. Rosilda, pode tingir ganache com corante em gel? Ganache, se for ganache com creme de leite, você pode colocar um pouco de corante em gel, sim. Agora, se for só chocolate, não pode. Tem que ser corante lipossolúvel. Para chocolate, tem que ser corante lipossolúvel. Eu acho que esse chantilly não vai dar, olha. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho desse daqui. Rayane, puxa para mim que eu fico com esse negócio assim aqui. Gente, meu chantilly não vai dar, vou colocar um pouquinho desse que sobrou aqui porque eu vou gastar bastante antes de fazer esse detalhe. Deixa eu colocar aqui um pouquinho desse branco. Deixa eu voltar aqui e misturar. Não é um cachepô, tá, gente? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Um detalhe lindo que dá para vocês fazerem os outros de vocês. Aqui eu nem vou colocar mais corante. Deixar mais claro nesse mesmo. Gente, vocês vão me dar no coração. Quem ainda não compartilhou essa aula, compartilhe para nós para chegar mais pessoas para poder aprender aqui com a gente. Pronto. Para quem pediu, coloquei nos comentários sobre o saco, a medida, a espessura e o nome. gente, vocês fazem a inscrição, vocês vão ficar de fora com o curso gratuito, tá bom? Porque depois chega no dia, vocês não fez a inscrição, vocês vão entrar no grupo do WhatsApp, aí não recebe essa receita, você não vai chorar depois não, tá? Porque não ganha receita quem não está no grupo do WhatsApp. Nilda Delícias, boa noite. Boa noite. Ó, vou continuar? Zeneide, não consigo acertar o ponto do meu chantilinho. Ó, você vai aprender no evento gratuito, tá bom? Faz a inscrição, o link tá lá na minha biografia. Eu vou ensinar tudo sobre o chantilinho, vou bater ao vivo, vou ensinar a receita, e ainda não vai mais o chantilinho. Ai, meu pai, não é possível que não deu. Eu precisava de mais. Eu precisava de mais chantilinho prata. Tem mais, não? Tem ali mais um pouco, mais, ele vai fazer o verde. Vou ter que pegar um pouquinho dele. Gente, quem quiser desativar os comentários, só vocês digitarem o arroba e não enviar que os comentários saem da tela. Você quer fazer o verde? Deixa eu entrar. Como chegou na cor cinza? Usando o preto, em pequena quantidade, uma gotinha, duas gotinhas. loja de confeitaria vende esse tipo de saco? Depende. Aqui eu compro na loja de confeitaria e aqui na minha cidade. Mas se você não comprar na sua cidade na loja de confeitaria, você pode comprar no mercado livre, na Shopee, só você colocar o nome do saco, as medidas do saco, tá bom? Telma Braga Cake. Boa noite, Fábio. Saudades de você. Boa noite. Também estou com muita saudade de vocês, tá? Ontem foi o primeiro dia de aquecimento, já matei um pouquinho da saudade ontem. Hoje é o segundo dia e vai ter lives de aquecimento até domingo, tá, gente? Vocês não perdem. Sempre às oito horas da noite. E na segunda-feira de dezoito já começamos com o nosso curso gratuito. Então, quem não fez a inscrição, corre na biografia e faz a inscrição para estar participando. E não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, tá, gente? Porque senão não recebo receitas. Pietra, chantilly quanto tempo deixa descansar na geladeira? Vinte minutos na geladeira, tá bom? Ó, esse trabalho que eu tô fazendo aqui gasta muito chantilly. Tomara que esse aqui tenha, porque se não der, não vai ter mais não, ele vai ficar de jeito. Camilla Cake Design, boa noite, Fábio, sou de Maceió, manda um beijo pra mim. Boa noite, Clávia? Camilla. Nossa, olha o meu que é Clávia. Boa noite, Camilla, seja bem-vinda, fico muito, muito feliz, tá, com sua presença. Dá-me Silva, qual bico? Esse bico aqui é o 2A do Hilton. É o bico 2A do Hilton. Precisava de mais chantillyer. Lourdes, minha batedeira é que não presta, pois faço a receita certinha do chantilly, mas a batedeira é fico 500 watts, dizem que é lenta. Nossa, gente, então o fio com sua caminha é mais potente, Sua, acho que a caminha, se eu não me engano, é mais 600 watts, acho que ela é 650 ou 700. eu não gosto dessa batedeira pra nada, eu não faço chantilly nela, eu não faço maço nela, a única coisa que eu faço nela pra falar que é nada, 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 é um dos meus recheios do curso, só um recheio que eu faço nela. Ó, não ficou bonitinho que eu queria porque o meu chantilly não deu, então eu fui completando, completando, vamos ver o que vai dar aqui. Meirelles, oi, boa noite, Fábio, não está aparecendo pra mim que você está ao vivo, tive que clicar no seu perfil. Sério? O que será que está aparecendo pra ela? Não sei. Gente, por isso que é importante vocês entrarem no grupo do WhatsApp, sempre que a gente entrar ao vivo, a gente manda mensagem no grupo do WhatsApp, manda mensagem no seu e-mail, então só vocês entrarem lá que vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então você não está no grupo do WhatsApp, né, Meirelles? Descobrimos agora, Raiane? É, porque foi mandado lá. Meirelles, você não fez sua inscrição ainda pra participar do curso gratuito? Eu não estou acreditando, porque a Raiane manda nos grupos do WhatsApp falando que eu estou ao vivo. Boas da Carmen, boa noite, cheguei atrasada. Boa noite. Leidiane, tema galáxia? Não. Gente, essas cores aí não tem nada a ver com o tema. Não, não tem nada a ver com o tema. Estou no grupo, já estou inscrito. Ah, Meirelles? Falou que está? Meirelles, você está mesmo? Porque a gente manda mensagem nos grupos avisando que está ao vivo. Não chegou pra você não a mensagem do WhatsApp? Qual grupo que você está? Me fala aí, qual a numeração do grupo? Porque tem muitos grupos cheios já. Tem muito, muito mesmo, né, Raiane? Ah, chegou sim no WhatsApp. Eu que não cliquei, fiquei enrolada aqui. Então, estou explicado. Estou explicado, Meirelles. Fica de fora não. Nossa, gente, quero ter ninguém de fora do curso não, tá? Jaqueline, boa noite, Fábio. Sou sua aluna, gostaria de saber se tem como fazer um bolo de andar de três quilos. Se sim, fala pra mim os tamanhos de cada forma. Olha, Jaqueline, eu não conselho de fazer um bolo de andar de três quilos não, tá? Eu conselho você montar no seu cardápio os tamanhos para os seus bolos de andar e não deixar o cliente escolher o tamanho que ele quer porque um bolo de andar de três quilos não compensa nem sua mão de obra, certo? Então, você vai montar lá no seu cardápio no máximo três tamanhos de bolos de andar para pôr no seu cardápio e o cliente se quiser tem que escolher entre aqueles, tá bom? E se às vezes o cliente quiser um bolo maior, ele tem que comprar os bolos de corte para ficar na quantidade que ele deseja. Confeitaria pedre doces vou entrar no grupo agora, não posso perder essa aula maravilhosa. Isso, entra porque senão você vai estar de fora, né? Quem não entrou corre e entra, gente, para você fazer, você tem que fazer a sua inscrição para você entrar no grupo do WhatsApp. O link está lá na biografia, só você entrar no Instagram, abaixo dos stories vai ter uma escrita, nessa escrita vai ter um link azul, só você clicar nesse link e colocar o seu e-mail e entrar no grupo. Isso mesmo. Ó aqui, ele está me dando um pouco mais de trabalho, por quê? Porque o chantilly não deu, eu tive que ficar repondo o chantilly de qualquer jeito e não coloquei retinho. Se eu tivesse colocado o chantilly retinho, ficaria bem mais fácil para mim, mas vai dar certo. Marlin Lima, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Ariel, Vingadores. Ixi, ninguém acertou, hein? Cadê esse fato do meu antar aqui? Ninguém acertou ainda? E aí, gente, eu acho que vai acabar aqui, não sei se não vai ter acertado ainda. Será? acho que não. Alice nos Países das Maravilhas. Aqui não precisa ficar lisinho, porque eu vou fazer uma técnica aqui, não precisa alisar o cachepô aqui lisinho, não. Isso aqui é quase um cachepô, mas não é um cachepô. Nossa, fui clara, hein? É quase um cachepô, mas não é um cachepô. Deixa eu limpar aqui essa barbinha. Vou colocar aqui onde ficou o defeito, mais fundo. aqui também. Gente, bora mandar coração nessa tela. Bora compartilhar. Farol. Mais uma dica, Luciene. Mais uma, vai dar a dica, Rainha, porque está difícil acertar, né? É. Qual dica a gente dá? Qual dica? Vai dar cor? Cor? É. Falar a cor que seria se fosse original? É. Hã? É, a cor do tema. Que cor? Então, tem o amarelo? Não. Não é o amarelo? Gente, a cor do tema é rosa. Não, é porque é um monte de na raiz. Não, mas o tema ali é mais flá de rosa. E é um tema infantil, gente, que normalmente criança bem pequena quer assistir. tem rosa. Tema bem infantil, gente. Consegui entrar no grupo, bolos da Carmen. Isso aí, não fica de fora não, gente. Meirelles, já sei bolos e agora vou fazer suspiros, bolinho caseiro de chocolate para o filhote levar amanhã para a escola. Que legal. Galinha pintadinha, lol, branca de neve, Alice, pequeno príncipe, marcha e urso, Barbie, ursinhos carinhosos, gracinha, confeitaria, pepa, luna e túneis, baby shark, ninguém acertou ainda. aqui tem seu trabalho de paciência, tá, gente? Esse é um trabalho bem de paciência. e eu sou muito perfeccionista, então. Peppa, padrinhos mágicos, mundo obita, Barbie, jardim encantado, piu-piu, marcha e urso. Isso aí. O povo já tá ficando bravo querendo saber o tema. Imagina. Hoje, ninguém acertou. Nemo, Dori, e eu acho que acertou. Uma acertou? Duas. Na verdade, as duas primeiras, né? Eu tô tão concentrada que eu nem notei se alguém acertado. Teve mais que acertou, mas eu vou notar aqui o nome das duas primeiras. Você notou? Notei. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir, então. Nemo, Barbie, tema Peppa, tema Dia dos Pais, Pequeno Príncipe, O Mundo da Mia, Peppa Pig, Procurando Dori, Procurando Nemo. Não, mas demorou acertar hoje, né? Demorou. E mesmo com a dica, poucas pessoas acertaram. Poucas, né? Aham. Monobita. Ó, aqui agora, eu vou fazer mais detalhe aqui. Tá pronto? Não. Só vou limpar aqui o excesso aqui pra mim fazer mais detalhe. que eu vou fazer mais detalhe. Jéssica Dori, sobremesas da Ilda, fui eu. Será? Ainda não é que ela tentou, foi ela? Não sei. Qual a dica? Qual a dica? A dica? Bolo de menina, temático, infantil. Temo infantil, que normalmente criança bem pequena assiste e tem rosa. Assim, o tema original tem rosa, só porque eu fiz diferente, fazer uma versão bem diferente. Liliane, vocês usam sempre as mesmas formas? Estou conhecendo vocês agora, por favor, eu mando conhecer. Ah, que bom que você tá gostando, viu Liliane? Se você ainda não sabe, faz inscrição pra participar do evento gratuito. Começa segunda-feira, nosso curso gratuito. Tá bom? Lintar a biografia. Qual que é a pergunta dela, Liliane? É se vocês usam sempre as mesmas formas. Como assim, Liliane? Eu acho que é do bolo, assim, que ela tá falando. Não entendi, pode retribular essa pergunta? As mesmas formas. O bolo é de isopor, eu acho que é a forma de assar o bolo que ela tá falando, tipo a medida do bolo, isso é sempre a mesma. Não, eu trabalho com cinco tamanhos de bolo diferente, tá bom? Eu ensino as minhas alunas também a trabalhar com poucas opções, né? Por quê? Porque se você colocar muitas opções de tamanhos e formatos no seu cardápio, você nunca vai conseguir ter uma produção grande. Então, desde quando eu fui entendendo mais sobre a confeitaria, eu estimulei cinco tamanhos de bolo para me trabalhar só. agora, eu vou vir com uma esponjinha aqui, ó, fazendo um movimento assim, para poder ficar chapiscadinho assim. Qual o diâmetro desse bolo? 15 por 17. aqui é uma esponjinha de louça que eu comprei novinha, tá? Cortei, lavei, genizei, bem genizada e você vai batendo no bolo assim, para dar esse efeito que vai super combinar com o que eu quero aqui. Vai super combinar. Gente, o link para fazer a inscrição está na biografia do Instagram, tá? Um link azul que fica lá no meu Instagram abaixo da escrita para quem não sabe o que é biografia. Biografia é escrita que está lá no meu nome. Aí, tem um link azul que você clica, faz a inscrição e entra no grupo do WhatsApp. Gente, quem quiser tirar os comentários, é só vocês digitarem arroba e não enviar. Você vai digitar o arroba nos comentários e não vai enviar. Os comentários vão desativar. Isso aí. Ó, agora que eu fiz isso, vou fazer outra técnica aqui em cima para ficar mais bonito, porque assim não está bonito não, né? Então, agora eu vou fazer uma técnica para simular o que real é isso que eu fiz. E depois, eu vou fazer o detalhe verde que eu falei para vocês no início que eu ia fazer. Sobrou um pouquinho de chantilly aqui que dá. Niliane, nesse curso gratuito você fala das formas e tudo mais? Fábio, quero iniciar com bolos, mas não sei nada. Ó, então, esse curso é para você, esse curso gratuito é para você. Não perde por nada. se você não fez inscrição, corre e faz. Olha, eu ensino tudo que você precisa saber para você começar uma confeitar aqui, tá bom? Mesmo que você não saiba fazer nem um bolo, se você participar do meu curso gratuito, quando terminar o curso gratuito no outro dia você já pode ir para a cozinha na sua casa fazer o seu primeiro bolo que você vai aprender desde a massa, desde o recheio, desde a pensagem, desde o bolo de andar é tudo mesmo, tá bom? É um curso maravilhoso, então faz a inscrição, fica de fora não. Cadê? Aqui. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó, palito de churrasco, tá bom? Vou fazer uns detalhes aqui e já mostro para vocês como que está ficando. Niliane, Eba, obrigada, Fábio, Deus abençoe, que top, hein? Nem acredito que encontrei você aqui. Então, não perde esse curso não, porque esse curso ele tem ajudado muitas pessoas aí que participou nos passados que teve já. Gente, essa faixa aí do selo não é a gente que coloca, é do próprio Instagram, é automático das lives, não tem como a gente tirar. É, isso aí é porque o meu Instagram, ele gera um Instagram grande, né, entre aspas, então todo Instagram que está no nível do meu tem essa questão aí, quando a gente está ao vivo, de ter aí para vocês poder comprar um selo. Quem quiser compra, quem não quiser não compra, não é obrigado, tá bom? Let, como faço esse curso? Ó, tem que fazer a inscrição para participar do curso gratuito, o link está na biografia do meu Instagram, o link azul, tá bom? E o curso começa segunda-feira que vem, dia 18. A gente está fazendo aquecimento para o curso. O aquecimento vai durar até domingo. Gente, para fazer a inscrição, para quem não sabe onde é a biografia, só você entrar no Instagram, você vai entrar no Instagram, você vai clicar nesse link azul. A biografia tem essa inscrita aí, você vai clicar nesse link, vai colocar o seu e-mail e vai entrar no grupo do WhatsApp. Você entrou no grupo, sua inscrição está feita. Isso mesmo. Ó, eu estou fazendo aqui umas linhas aleatórias, não tem segredo isso daqui, por isso que eu nem coloquei de pertinho para vocês verem, porque é bem aleatório, só para dar um efeito como se fosse uma pedra, né? Aí por isso que eu coloquei a buchinha para ficar meio arrepiadinho, né? E agora estou fazendo esse efeito aqui. Gente, vocês têm que ficar de olho para vocês verem se vocês realmente entraram no grupo do WhatsApp, porque muita gente às vezes coloca o e-mail, envia e acaba que não entra no grupo do WhatsApp. Vocês têm que conferir se você está mesmo no grupo do WhatsApp. Isso aí. Todos os dias a gente está mandando o aviso que está ao vivo nos grupos, né, Raiane? Para o conhecimento. Isso, também na época de evento, vai mandar todas as informações para vocês, vai mandar as receitas pelo grupo. Então, vocês têm que entrar no grupo. Que horas vai ser o curso? Ó, começa segunda-feira de 18, próxima segunda no caso, sempre às 8 horas da noite, tá bom? E é avisado dentro dos grupos tudo, como a Raiane disse, explicou. as receitas vocês recebem nos grupos, quem não estiver no grupo não recebe as receitas, depois não adianta nem vir com chororô, né, Raiane? Não tem vez. Se não estiver no grupo, não tem receita. Isso aí, gente, também é enviado mensagem no e-mail de vocês, então sempre é bom você estar dando uma olhadinha, ver se não chegou nenhuma mensagem nossa. Isso mesmo. Agora, eu vou fazer um pouco de verde para fazer o detalhe que eu falei para vocês. Qual o valor do curso? esse curso que eu estou falando para vocês vai ser gratuito, é um mini curso gratuito, serão quatro dias de muito aprendizado. Eu vou ensinar massa, recheio, chantilinho, bolo de andar, prensagem, estruturação do bolo de andar, sobreposição do bolo de andar, tá bom? Serão quatro dias imperdíveis. agora, o curso meu é um curso online, tá bom? Dia 21, eu vou estar liderando uma turma, vou estar vendo algumas vagas dia 21. Aí o valor, eu falo somente no dia, porque no momento eu não tenho vagas disponíveis para o curso. Ó, vou usar o verde, tá fechado, tá fechado. Deixa eu ver se eu tenho outra verde. Gente, mandem muito coração nessa tela. Tô vendo pouquinho coração subindo aí, gente. Isso aí, manda muito coração. Ó, vou colocar o verde, pra fazer um verde, pra gente fazer um detalhe, pra dar mais realidade pra esse, pra essa pedra. Vou ter que pegar um espalho aqui. gente, lembrando que amanhã vai ter o terceiro dia do aquecimento. Então amanhã vocês não perdem, amanhã às 20 horas. Coloca o celular de vocês pra despertar, pra vocês não chegarem um minuto atrasado. Isso mesmo. Ó, coloquei um pouquinho de leite condensado pra hidratar, porque eu vou trabalhar com bico aqui, e quando a gente trabalha com bico, o chantilly tem que estar, o chantilly tem que estar bem hidratado. Ó, mais um pouquinho. Niliane, Fábio, as aulas ficam gravadas do curso? Pergunto porque eu não tenho material. Vou acompanhar, mas depois comprar e fazer. Ó, o curso gratuito não fica salvo. As aulas, tá bom? Agora, o meu curso online, você comprando, você tem acesso de dois anos, tá bom? O acesso é de dois anos. você pode ver quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no dia que você quiser, tá bom? E tem o meu suporte também como professora por dois anos. Olha que lindo. Opa, não estou vendo não. Ó. Marleide, boa noite, Fábio. Boa noite, Marleide, seja bem-vinda. Ó, vou pegar esse bico aqui, chuveirinho, 234 da Mago. Ele é um bico chuveirinho. Esse bico aqui, com essa numeração, ele é maravilhoso. A gente consegue fazer muitos efeitos bacanas com ele. Vou colocar aqui no saco. Tem comentário não, vai não. Nossa, quando eu fico calado, não acho estranho. Tem que falar de... Não, acho que é desativar os comentários tudo. Sério? Sério, Marleide, tem bons comentários? Ó. Jaqueline, Fábio, se eu precisar do seu suporte no curso, como eu faço? Nunca consigo. Não entendi. Você é minha aluna, não consegue suporte? Tá errado. Se isso for que eu não entendi, tá errado. Porque eu vou na Hotmart todo dia, umas duas a três vezes no dia, ou até mais. Tem dia que eu tô desocupada, eu vou lá umas quatro, cinco vezes. olhar se tem dúvida. Eu creio que não é isso não, né? Mas se você não sabe onde é o suporte, você chama o direct que a gente ajuda você lá. Isso mesmo. Ó, dentro do curso, eu creio que ela é minha aluna, não, Mariela, porque não existe isso não. Não aconteceu. Dentro do curso, quando você tá assistindo as aulas, lá tem o lugar de você deixar a sua dúvida. Se você tem dúvida, deixa a sua dúvida abaixo da videoaula. Eu respondo todos os dias. Delícias da Mica, eu tô tomando sua aula. Gente, eu tô contando com milagre aqui, pra esse chantilly dar. Com misericórdia, tem que dar. Tem que dar. Nossa, vai ser milagre se der. Hoje, o chantilly não tá de mal de mim. Qual chantilly você usa? Amélia. ó, aqui eu pressiono e puxo, tá, gente? Ó, e deu o size milagre, ó. Tá vendo, gente? Ó, deu. E acabou tudo, ó. Delícias de Jack, boa noite, minha linda. Boa noite, seja bem-vinda, chegou agora. Ó, agora. Liliane, fala um pouco do que tem no curso pago, por favor. Liliane, meu curso, ele é uma escola, o nome dele já fala, escola um sonho de bolo. É o nome do meu curso online, certo? Ele hoje tá com 179 aulas, muito conteúdo, muitas horas de aulas, e é um curso completo. Tem tudo que você precisa saber pra você começar na confeitaria e viver da confeitaria. Ó, massas, recheios, decorações. Dentro do curso, tem vários bônus. E um dos bônus, é um mini curso de bolo de andar que eu coloquei dentro do curso, certo? É muitos bolos de andar pra você perder o medo de fazer bolo de andar. Tem curso de topo de bolo, tem aulas de precificação, tem duas aulas de precificação, tem aulas de fatia, tem... Gente, é completo. Tem tudo que você precisa, tá bom? Pra fazer bolo aí, na cozinha da sua casa e viver da confeitaria. Qual bico você usou no verde? 124? 234. Gente, não sou boa pra guardar. 234. 234 da marca. Chuveirinho. Agora, vou revelar um tema. Que ninguém... Ah, acertou depois de muito tempo, né, Maíra? Ah, vou falar quem que acertou, gente. Fala lá. As duas primeiras pessoas a acertar. Foi a Gracinha Confeitaria quem acertou primeiro. Quem falou primeiro foi ela. E a segunda a falar foi Fabricados Brigadeiros Gomert. Ó, a Raia não notou, hein? Vocês ainda estão aí? Que acertaram o tema? O tema tão difícil da live de hoje? Quem acertou tá aí? Será que você... Agora já sabe o tema, né? Marli Boulos. Curso maravilhoso. Não me arrependo de comprar. Quem que ela ganha a luna? Marli Boulos. Opa, desceu forte demais, né, fora de hoje. A Peppa entrou de uma vez. Delícia de Jaque. Delícia de Jaque. Amei tudo e aprendi muito com você. Renata, lindo. Ó, Fabricados Brigadeiros Gomert, acertei. Segundo lugar, ela ganhou. Isso aí. Gente, vocês não esquecem de quando acabar a live. A live fica salva. Vocês vão lá e comentam na live, se vocês gostaram, se vocês aprenderam muito. Vocês tiram aí um minutinho e vão lá comentar, que a gente vai estar respondendo todos os comentários. Isso aí. Fábio, você ensina cobertura de ganache no seu curso? Ah, boa. Gente, é tanto conteúdo que tem no meu curso que eu até esqueci de falar. É muita coisa. Gente, é um curso muito completo. Tem inúmeros bônus para vocês e outro bônus, além do bolo de andar, do curso de bolo de andar, além do curso de topo de bolo que você pode aprender a fazer essa profissão de topo de bolo também. Tem duas profissões, né? Tem também o bônus da cobertura de butternache. O que é essa cobertura? É a famosa ganache creme, né? É a cobertura que você toca nela. Você faz e toca. É uma cobertura perfeita. Então, tem um curso de butternache dentro do meu curso completo de chantininho também, tá bom? Então, gente, é o curso. Cristina, amei, muito top. Alessandra, Alessandra, chapéuzinho vermelho. chapéuzinho vermelho, tema. O que? Ela chutou chapéuzinho vermelho, Alessandra, agora o tema. Mundo doce da Anessa, que perfeito. Calma, que vocês nem viram o resultado aqui, não. Tem Butter Queen? Não, Butter Queen não. Tem a cobertura de butternache, que é melhor que a Butter Queen. É muito mais gostosa, é melhor em todos os quesitos, tá, gente? O butternache é feito de chocolate, é uma cobertura tocável, muito fácil de espantular, fica perfeito os trabalhos. Qual o tamanho de forma para mês versário? 15 centímetros, quando eu faço é 15 centímetros, tá bom? 15 por 10, 15 por 12, de altura também, vai aí do que você faz. César Festas, lindo demais, parabéns. Ó, vou virar para vocês matar a curiosidade. Está se entrevistando, Caiana? Tá. Tá? Vocês gostaram? eu falei para mim, quero um print, viu, vocês me saem, tem que dar meu print não. Vamos tirar o print, antes que ele sai? Vamos. Vocês gostou? Vai falando aí, enquanto... Ah, mas vocês acham os comentários? Aí tem que tirar o print primeiro. Vocês tiram o print, depois me falam se gostou. Tirem print aí, e marca nos stores, que vai estar aí postando. tiraram? Tiraram? Deu tempo? Acho que deu. Vocês gostaram? Fala aí para mim. Gente, ó, quem não fez inscrição, for participar do curso gratuito, corre e faz inscrição. O link está lá na minha biografia do Instagram, tá bom? Eu não quero ver ninguém de fora desse curso gratuito. Começa segunda-feira, já que vem, Tomé, é ansiosa. Niliane, maravilhoso, Delícias da Mica, perfeito, Pufi Gomert, lindo, Jéssica, lindo, Lea, amei, Adri, lindo, Amanda, amei, Ariel, maravilhoso, Euclí, lindo, amei, Natália, maravilhoso, Cristina, amei, que bom, vocês gostaram, fico feliz, Romélia, amei, Nilza, amei, Rosi, lindo, Elenade, perfeito, que bom, Vera, perfeito, tomando magra aqui, mais alguma, Francisca, lindo, que bom, quem tirou o print, me marca lá que eu vou estar repostando, tá bom, doce terapia da Lea, bolo diferente, lindo, esse topper também valorizou super o trabalho, sim, quem faz os meus toppers em catalão é a Rayana, tá bom, Mimos, Raio de Soil, está a Grandela, perfeito, amei, seu doma, de onde é? gente, as minhas domas, eu compro tecido e mando a costureira fazer, ela é de catalão, tá bom, a costureira que faz, só que ela não manda pra fora, infelizmente, Amanda, amei, maravilhoso, Marley, Leide, lindo, Zenaide, amei, que bom que vocês gostaram, fique feliz, Mone, perfeito, Viviane, lindo, bem diferente, sim, gente, quero agradecer a presença de vocês que participaram do nosso segundo dia de aquecimento, lembrando que amanhã tem mais, se Deus quiser vai acontecer o terceiro dia de aquecimento, né, e eu conto com a presença de todos vocês, se tiver alguém que ainda não fez a inscrição, vai na biografia e faz o participado do mini curso gratuito, que começa segunda-feira que vem, tá bom, ó, um beijo, até amanhã,